Fala pessoal do canal Doutor Irrigação Pessoal, eu estou aqui na lavoura Isso aqui é uma lavoura de feijão Solo, vou mostrar um detalhe aqui para vocês Solo, extremamente arenoso E vou mostrar um pouquinho da lavoura Está aqui começando o estádio de floração Olha isso Olha aqui, olha a formação Olha isso pessoal Então assim, olha Plena formação Crescimento radicular Muito bom Tudo isso por que pessoal? Irrigação Então aqui no Vale do Araguaia Uma região baixa De 260 metros de altitude E você tem elevadas produções Lembrando que Essa área aqui é uma área de primeiro cultivo Mas como que eu consigo isso? Gestão de água Gestão de irrigação Tecnologia Esse pivô aqui É um pivô de 135 hectares E tem um painel Da Lindsay Que é o pivot contra Vou mostrar para vocês aqui De uma forma bem simplificada Olha Ele tem um gerenciamento De quanto a ser irrigado Aqui no percentímetro O manuseio dele É muito fácil É muito intuitivo Aqui você regula Aqui você regula Clica Mas por que ele é simples? Porque você controla tudo pelo celular Então a interface do celular Ela é muito mais completa Então pessoal Por que esses grandes agricultores Têm elevadas produtividades? Porque investem em tecnologia Então a vantagem daquele equipamento É que independente da marca E modelo do pivô Você consegue automatizar ele Então tem pivôs de 30 anos Que você coloca aquele painel E ele se transforma Num painel digital Então assim É muito bacana conhecer Você que está pensando em comprar um pivô central Saiba qual é a marca que você está comprando Quais são as funções que tem embutido Porque isso vai fazer diferença demais Na sua produtividade Tá bom? Então Conte comigo se precisar Me chame aqui Tem meu telefone aí Que eu coloco sempre nos comentários À medida do possível Eu vou respondendo alguns de vocês Tá bom? Forte abraço